A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que se tem que pagar para o DLC da vida para ter o Strategist? Eu implemento o Strategist se este vídeo ficar com 10 mil likes. Deve chegar aos 100, pelo menos. Olha, se este vídeo tivesse 100 likes, eu ficava bem contente. Ok, ok. Já ficava bem contente, tipo, era brutal. Aliás, vocês não sabem, mas eu estou bem emocionado a ver-vos aqui, e a ver os meus amigos a jogarem o jogo que tivemos que fazer nos últimos anos. A vez que morremos, aliás, o que cada um tem. O David está a soar-se, está a mexer de babirranho.